3, 2, 1, está decenado e oficializado a entrega da farmácia de medicamentos especializados de São Bernardo do Campo. Popularmente conhecido como a farmácia de agosto, agora distribuirá remédio a 12 mil pacientes. Oi, a todos vocês. São Bernardo do Campo, com muita alegria, recebe o secretário estadual de saúde, José Henrique Guerma. Já recebemos o secretário Paulo Dimas, uma outra atividade, mas hoje a pauta especial de muita importância é, sem dúvida nenhuma, o início das atividades da farmácia de alto custo de São Bernardo do Campo. O equipamento que era esperado, que dá uma importância, especialmente, para que a população da cidade possa ser melhor atendida. Tenho a certeza de que passaremos a respeitar os usuários que frequentavam o Hospital Maricolas, que atendeu durante muitos anos e que agora passarão a ter um respeito inédito no Poupa Tempo de São Bernardo. É o primeiro Poupa Tempo a receber esse serviço e é uma iniciativa do governador João Dória, eu não tenho a menor dúvida de que busca sempre respeitar as pessoas, e isso se traduz em um gesto de profundo respeito. A medicação é comprada pelo Ministério da Saúde e pelo governo do estado, então a prefeitura foi parceira para a implantação. A operação continua sendo feita pelo governo do estado e eu não tenho, nós queremos e vai melhorar muito na qualidade para as pessoas. Nos cabe aqui agradecer ao governador João Dória e ao secretário José Henrique. Agradecer e cumprimentar o prefeito Orlando Morano, que está aqui conosco, e que não mediu o esforço e, aliás, fez esse belíssimo trabalho aqui para que hoje a gente esteja recebendo a farmácia para que os municípios de São Bernardo possam estar aqui e receber os seus medicamentos aqui. o seu doutor Marcelo Lima, vice-prefeito, Carla Morano, nossa colega de secretariado, que é deputado estadual e participa das reuniões de secretariado, o coronel Richicaua, também deputado estadual, o Geraldo Reblin, que é o nosso secretário daqui de São Bernardo do Campo, de Saúde, o Ramon Ramos, que é presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, e em nome dele eu gostaria de agradecer a presença e saudar as demais autoridades aqui presentes. E gostaria também de cumprimentar os coordenadores da secretaria que estão aqui conosco nesta cerimônia, porque isso nos faz sentir bastante orgulhosos. Estamos aqui com o Vitor, que é o responsável da questão de medicamentos, estar aqui no doutor Benquio, e antes que eu esqueça o nome de alguém, eu cumprimento o doutor Miguel que está aqui também, eu gostaria de cumprimentar todos dessa maneira. Eu fico extremamente satisfeito de poder ter, com o apoio do governador, realizado e recebido esta farmácia hoje aqui, onde teve uma cooperação entre o Estado e o município para fornecimento, como eu disse, como todos já sabem, aqui no Poupa Tempo. É importante essa coisa de esperar para se pegar o medicamento, hoje se tornou uma coisa mais tranquila, mais leve e mais feliz, principalmente para as pessoas aqui da cidade de São Bernardo do Campo, que vão poder se deslocar até o Poupa Tempo para buscar o seu medicamento. E também as pessoas que ficaram no Mário Covas, porque diminuiu uma fila de 12 mil pessoas que tinha ali, e hoje estará retirando-a na cidade. Então, assim, é uma conquista muito grande, muito importante, e que traz qualidade de vida e dignidade, respeito às pessoas e aos cidadãos de São Bernardo do Campo e do Estado. Deputada, no discurso o prefeito falou de mais dois equipamentos que estão em tratativas, Ami, Lucie e Montoro. Como é que está essa discussão hoje e o que pode ser projetado aqui para São Bernardo? Sim, estamos aí em diversas e diversas reuniões, com o secretário de Estado, o doutor Guerma, o doutor Geraldo Repple, também o governador João Doria, o prefeito Orlando Morando. A gente está discutindo aonde colocar, de que maneira colocar e quando colocar. Eu tenho certeza que, assim, com o empenho do Orlando, da equipe de saúde de São Bernardo, e com a vontade do governador do Estado e da equipe de saúde do Estado, a gente vai conseguir viabilizar tanto o Lucie Montoro, quanto a Ami, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, e do grande ABC também. Obrigado.